Música Comprei uma medalha de prata, um anel de ouro Comprei uma medalha de prata, um anel de ouro Pra dar pra minha garota que é um estouro Pra dar pra minha garota que é um estouro Pretendo me casar com ela, lhe dar um tesouro Pretendo me casar com ela, lhe dar um tesouro Já convitei o Roberto a Vandereia, o Erasmo e Vandereia Eu vou convidar toda jovem guarda, minha namorada É muito avançada, vai ter uma parada, essa que eu vou dar Comprei uma medalha de prata, um anel de ouro Comprei uma medalha de prata, um anel de ouro Pra dar pra minha garota que é um estouro Pra dar pra minha garota que é um estouro Comprei uma medalha de prata, um anel de ouro Pra dar pra minha garota que é um estouro Pra dar pra minha garota que é um estouro Pra dar a minha garota que é o histórico